Música 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 Eu buscando ela, tanto quanto para-pas'á E se não me dengarei, apenas uma palavra Porque eu quero dizer Oh, 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 oh Vou pôr o ter em, calma se achar na vida Olhe nas amei me rir Vou pôr o ter em, calma se achar na vida A vida, a vida Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query